Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no vlog. Estou aqui com a minha mãe. Oi, pessoal! Tudo bem? E, pessoal, onde começar o vídeo é verificando seu super tag mafinho? E se inscrevendo aqui no canal. Isso aí, galerinha. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações que vai ajudar muito a gente, pessoal. Isso aí. Mas então, bora lá. Bora, galerinha. Que hoje somos criminosas. E estamos na cidade, essa nova cidade. Isso, galera. Essa cidade é muito legal, pessoal. Então assista esse vídeo até o final pra vocês conhecerem essa cidade, galerinha. Isso. Ai, meu Deus. Ó, ó, ó. Está tirando ali, ó. Está tirando, Nicole. Eu vou pegar meu carro, beleza? Tchau, Nicole. Eu mato ele. Que isso, mãe? Nicole, vem me matar. Socorro, socorro. Morri, Nhi. Você morreu? Eu morri, galera. Vem cá, vem, 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 vem. Isso, Nicole. Bate nele, Nhi. É, vai, 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 vai. Nossa, que difícil acertar ele, gente. É difícil, né, galera? Ó, é porque ele está no nível 2, Nicole. A gente está no nível 1. Por isso. Ah, deve ser mesmo, né, gente? Ó, galerinha. E aqui tem como a gente escolher a profissão. A gente escolheu ser bandido, mas não estou gostando de vídeo de bandido, não, Nicole. A gente é bandido. Mãe, ó. Ó, vê o mapa do crime. Sim, tá. Beleza. Mapa do crime. Crime, ok. Ó, a gente vai começar um roubo. Aqui, ó. Nesse daqui, gente. Vamos pro roubo. Vamos, cadê você, Nicole? Eu vou com você, Nhi, porque o cara está me matando. Você já foi? Ah, não parece. Então, né? Ó, você esqueceu a sua parceira, Nhi? Calma aí. Pera aí, estou chegando, estou chegando. Eu estou aqui na porta, Nhi. Vem logo, vem logo, Nicole. Cadê você? Ui, ui. Quebrei os troços ali. Sério? Estou chegando, mãe. Cadê você, Nhi? Aqui, aqui, aqui. Ai, não, quebrei. Os parça querem tudo me matar, galera. Vem, mãe, vamos. Espere por mim, Nhi. Aê, galeria. Agora, pessoal, a gente vai cometer um grande crime, galera. Vamos roubar computador. Ei, computador. Aê. Isso. Chegamos, Nhi? Olha, tem muito coisa de roubar isso aqui, ó. Oh, olha essa casa, Nhi. Aham. Será que tem alguém? Tem livro. Olha, tem um cofre. Eu vou roubar. O cofre é meu, Nicole. Não, 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 não. Eu já estou quebrada. O cofre é meu. Vai. Aê. Ah, não, mãe. Não é cofre, é autofalante. É autofalante? É. Ainda por cima, é nube. Olha, estou roubando o computador. Gente, eu estou roubando até caixa de som, galera. Olha isso aqui, gente. Estou roubando tudo, gente. Tá, eu estou roubando também, Nhi. Beleza. Mas eu não gostei dessa vida, não, Nicole. Essa vida não compensa, Nicole. Não. Não está compensando, não. Como assim, mãe? Ah, não. Tem até TV aqui, é um modem. Uh, tem TV. E tem modem também. A TV é minha, a TV é minha, parceira, parceira. Passa aí, passei. Opa, opa. O colar é meu. É o, 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 o. O que é isso? Está doida, está doida. Você está doida, Nhi? Ah, não. Tá, agora a gente até ganhou dinheiro. Aê, e agora, Nhi? Meu Deus, foi uma casa pegando fogo ali, ó. Uhum, você viu? Não, que doido, gente. Vamos roubar. Não. O que é isso? A menina aqui, help. Help. O que é isso? Caiu uma coisa em cima dela. Não, a gente não vai ajudar porque a gente é criminosa. A gente vai roubar seus livros. Oi. Não pode encostar muito, Nicole. A gente pode morrer no fogo. Não, ela vendo a gente roubando a casa dela. Eu morri. O que é isso? A mãe morreu. Morri, galera. Nossa, mãe. Não compensou, galera. Eu falei que o crime não compensa, Nhi. Pois é, né, gente. Morreu aí. Isso, você está roubando aí, Dani? Não, estou viva, gente. Você está viva? Eu sou criminosa fiel. Ah, sério? Deixa eu ver onde a Nicole está aqui, galerinha. Aqui eu vou tentar te encontrar, Nhi. Ó, agora eu tenho um colar. Você tem um colar. Ó, esse colar aqui, ó. Ele é caro. Estou chegando aí, Nicole. Você espere por mim. Tá bom. Gente, já ficou até de noite, galera. Vocês acreditam? Mãe, tem joias aqui. Sério, Nhi? Aham. Beleza? Roubei as joias. Ai, meu, estou pegando fogo. Cheguei. Quase morri, gente. Cheguei, Nicole. Parada em nome da lei. Não, não, não. Sai, 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 sai. Te prendi. Não. Você está presa em nome da lei. Eu não acredito. Eu vou sair daqui. Você foi para a cadeia, Nhi? Eu vou é sair daqui. Você foi para a cadeia. Cadê a minha arma? Roubaram a minha arma. Ai, gente, que massa, galerinha. Agora eu vou treinar aqui, mãe. Ó, Nhi, eu sinto muito. E aí você vai ver depois, hein. Agora não tem como mais você sair daí, Nicole. Você pegou 50 anos de prisão, Nhi. Não, é claro que eu consigo sair. Por roubar uma casa. E ainda não ajudou a moça que estava morrendo. Fiz isso não. Gente, comentem aí. Foi outra pessoa. Gente, comentem aí. O que vocês acharam? A Nicole gostaram da Nicole ser presa? Ou não? Ah, gostaram tão, né, gente? Escolhi ser bombeiro também, Nhi. Sou bombeiro. Aê. Agora vamos usar o nosso carro. Ah, a gente tem que arrumar alguma coisa ali, ó. Ah, a gente tem que apagar o fogo aqui, Nicole. Olha, está pegando fogo aqui, Nhi. Ah, isso aqui é, sei lá, gente. Cadê? Vai, apaga o fogo aqui, ó. Está pegando fogo os carros, galerinha. É, para mim você está apagando nada, mãe. Ah, sério? Então você não está vendo. Eu estou trabalhando. Enquanto eu estou trabalhando, tem um cara me matando. Que horror. Olha só que horror, gente. Pronto, apaguei o fogo, Nhi. Ah, vou apagar o fogo de uma casa, mãe. É? Nossa, meu Deus. Não sabia que era tão difícil de apagar um fogo, gente. Gente, a Nicole está muito trabalhadora, galerinha. Pessoal, daqui a pouquinho a gente vai para a nossa casa. Que a gente tem casa também. Mãe, dá para comprar a mangueira profissional. Sério? Vou comprar. Eu não tenho dinheiro. Nem eu. Pois é, né, gente. Ó, cheguei em uma casa aqui, galerinha. Beleza. Ah, o menino está pedindo socorro. Nossa, entrou um criminoso, Nicole. Mãe, eu vou usar o meu caminhão de bombeiro. Vamos. Você tem caminhão? Tenho, é claro. Quando é você, Nhi? Eu estou em uma casa. Aqui, ó. Oi. Oi, é você, Nhi? Oi, mãe. É você? Foi você que me prendeu, não foi? Olha, corre, corre. Corre, é o criminoso aqui, ó. Corre, corre. O criminoso, cadê? Aqui. Cadê a polícia? Polícia. Aqui, ó. Não tem polícia. Beleza. Você está doida? Você está doida. Sai daqui, ó. O que eu estou fazendo? Você vai matar, né? Aqui, ó. Eu já dei o carinha, Nhi. Ah, é para clicar neles. Não, é para pegar esse machadinho aqui, ó. Nossa, para matar eles. Não, é para tirar as coisas que caíram em cima dele, Nhi. Ah, tá. Aê, moço. Seja feliz. Depois você me paga. Mas tem que me pagar, viu? Isso. Pronto. Aqui, pronto. Pronto. Agora, para cá também. Nossa, mas o que ele fez com essa casa que queimou tanto, gente? Pois é, né? Está até difícil fazer isso aqui, arrumar. Aham. Eu estou terminando aqui, Nhi. Você está terminando aí? Estou, estou terminando. Tá, vamos lá, galera. E fogo! Como eu sou uma pessoa ótima e muito boa. Ah, eu estou tão feliz. Pronto, galera. Apaguei. Acho que apaguei tudo, Nhi. Beleza. Aqui e aqui. Nossa, gente. Que demora para pegar o fogo. Gente, o cara está roubando na nossa cara, Nicole. Olha isso. Está doido, está doido. Moço, para de roubar. Ah, não, não. Não, pega o telefone. Eu vou ligar para a polícia agora, galera. Eu não acredito que ele está roubando, Nhi. Liga para a polícia, mãe. Nossa, ele não tem respeito mesmo, né, gente? Não tem respeito, gente. Aqui, vou ligar para a polícia. Isso, corre. Corre. Olha, eu estou chegando aí. Alô? Polícia. Alô? Tem um ladrão aqui roubando a casa enquanto a casa está pegando fogo. Eu estou trabalhando, moço. Cheguei. Você já chegou? E... Cadê? Prende ele. Vem cá, vem cá, vem. Pega o gelo, corre, corre. Prende ele. Toma. Ninguém vem aqui, não. Isso. Gente, vamos trabalhar de cozinheiro. Isso, galera. A gente decidiu trabalhar aqui antes para a gente poder ir para casa, pessoal. É, agora a gente tem que... Como que faz aqui para ajudar eles? Nossa, aqui tem que bater, Nicole. Tem que bater aqui? Tem que bater. Ah, meu Deus. Entreguei. Aê. Ué, eu não entendi isso aqui, mãe. Ó, você aperta a E aqui. Aí você vem aqui no fogão, Nhi. Aperta a E e fica batendo na panela. É para bater mesmo. Bate, 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 bate. Aê. Olha, eu fiz um milkshake, Nhi. Também aqui, ó. Ah. A loz. Ah, a mesma menina. Pronto, entreguei. Aqui. Nossa, moça, mas você é gulosa, hein. De novo. Ela quer um monte. Isso. Uma cachorro quente. Tomou milkshake, agora cachorro quente. Ela quer outro cachorro quente, Nhi. Não, tem que dar para o Dan ali, ó. Ele está sozinho. Isso. Que menina gulosa. Que gulosa. Ah, não. Não, não acredito, Nhi. O quê? Que eu tenho que entregar lá fora. Além de eu trabalhar, eu tenho que ir lá fora e entregar comida. O quê? O quê? Eu tenho que entregar comida, galera. Que abuso. Abuso isso aí, gente. Ah, gente. Deixa eu ver se está longe, galera. Você quer mais, oi? Ah, não. Não vou lá, não, Nicole. Você vai entregar? Eu vou, né? Fazer o quê? Você vai entregar? Eu não vou, não. É muito longe, gente. Aqui, deixa eu ver. Para cá. Vou pegar aqui. O que esse desempregado está fazendo? Desempregado? É. Ele está batendo as coisas. Ele está batendo nas coisas, Nhi. Oh, estou vendo, hein? Eu estou vendo. Ele rebelde. Vou chamar a polícia. Isso. E aí, Nicole? Está gostando do trabalho? É muito difícil isso aqui. É? Ai, já cansei, mãe. Já cansou? Já fiz tanto hambúrguer aqui, gente. Já fiz muito hambúrguer. Sai daqui, menina. Vai, vai. Eu quero fechar a loja. Eu quero que é três pedidos, gente. Vai, vou bater nele, Nicole. Sai daqui, menina. A gente quer fechar a loja. Fora daqui. Não, faz isso não. A gente está ganhando dinheiro. Não, vou bater nele, Nicole. Ah, não. Ai, eu tenho que... Meu Deus. O quê? Eu falei para você que a gente tem que ir lá fora? Vamos lá, gente. Vamos, galera. A polícia ali, ela acabou de ver eu quebrando o negócio e não fez nada. Vai levar uma multa, Nhi. Cheguei, vermelho. Opa, cheguei aqui com a sua comida. Que tal eu entrar aí também? Ah. É, eu posso? Olha, ela deixou eu entrar na casa dela. Uou. Ai, eu cliquei em comprar sem querer, meu Deus. Ó, Nhi, eu já estou na minha casa. Já trabalhei, galera. Cansei dessa vida de trabalhar. Sério? Agora eu vou jogar videogame, Nhi. Essa é a sua casa. Como você sabe? Você pode personalizar a coisa. Ah, tá. Eu pensei que estava na minha casa. Ah, nossa. Pronto. Agora vamos entrar na minha casa. Aê. Uh, que casa legal. Aqui é o banheiro. Aham, você tem banheiro. Não, gente. Mas nem tem parede aqui. É que você tem que construir, tem que trabalhar, Nicole. Ganhar dinheiro para decorar, galera. Nossa, gostei não, gente. Gente. Olha a geladeira pequena. A geladeira está vazia, galera. Não tem um hambúrguer, Nhi. Ah, sério? Está muito vazia, galera. Ai, gente. Quem aguenta, né? Vamos abrir a geladeira. Vamos ver o que tem. Não tem nada, mãe. Não tem nada. Nada. O que eu como? Eu não sei. Não, mas eu trabalhei tanto. Trabalhou pouco, Nicole. Eu me demiti em quase todos, mas eu trabalhei muito. Mas, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu super like mafinho e se inscrever aqui no canal. Isso aí, galerinha. Obrigada por assistir daqui. Beijo. Beijo para vocês. Beijo.